A cançoneza, minha gordinha, cantada pelo Geraldo, para a casa Escol, Rio de Janeiro. Minha prima possui uma gata, que pelo brilhinho, moi maciozinho. Se com o dedo lhe tocam na barra, engolhe o bonzinho, levanta o rabinho. Se levado já monta o feijinho, de várias criadas, de jovens prechadas. Mas só gosta que os outros gatinhos, até nas escadas, de mãos armarradas. A gatinha, a gatinha, cada vez fica mais bonitinha. A gatinha, a gatinha, dos gatinhos, demunha amiguinha. A gatinha, a gatinha, a gatinha, gosta muito da boa sardinha. Tem a mesma idade que a prima, a ninja vizcana, libera a chagana. Mas se os gatos se passam por cima, arranham-os com cana, porque é mãe tirana. Ao nascer tinha os olhos fechados, por isso não viu nada de cingueu. Mas depois de alguns tempos passados, em noite desceu, alguém nos abriu. A gatinha, a gatinha, desde então ficou mais bonitinha. A gatinha, a gatinha, dos gatinhos, demunha amiguinha. A gatinha, a gatinha, a gatinha, até comeu uma grande sardinha. Tava um dia, deitada na sala, toda recostada, numa almofada. Quando um gato pegando de a fala, lhe diz a dourada, quer ser minha amada? Ela então, depois de o ter olhado, toda derretida, muito lampida. Diz de lado que quer ser amado, a vara venida, espere minha saída. A gatinha, a gatinha, pra um passeio foi muito bonitinha. A gatinha, a gatinha, dos gatinhos, demunha amiguinha. A gatinha, a gatinha, a gatinha, até comeu uma boa sardinha. Mas depois de alguns tempos passados, assim a sofrer e nada a comer. Começou dia a dia a engordar, e só dia a ver, causava prazer. Uma noite que todos dormiam, foram alarmados, ficando amizados. Porque ao pé da gatinha se viam dois gatos espalhados, de olhos fechados. A gatinha, a gatinha, se vi chão ficou mais bonitinha. A gatinha, a gatinha, dos gatinhos, demunha amiguinha. A gatinha, a gatinha, a gatinha, tornou logo a gostar da sardinha. A gatinha, a gatinha, a gatinha, a gatinha.